Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é terça-feira. Vou iniciar mais um vlog pra vocês. Hoje é feriado aqui na França. Se eu não me engano, é o dia da independência do amor. Aham. Dia da independência. O Vinícius vai fazer o almoço hoje. Vai preparar aqui a lasanha. Já está fazendo a mise en place dele. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Ele tem uma paciência pra colortar aqui, olha. Isso me dá inveja. Que eu já pego, corto tudo grosso, enfio dentro do mini processador. Tá ótimo. Olha. A faca aqui tá esquisita. Isso aqui é do Masterchef, hein? Por isso que eu gosto de cozinhar com faca menor. Eu acho que as maiores... É muito difícil ser boa pra cortar. Enfim. O Vinícius vai filmar pra vocês. Eu vou filmar quando ele estiver preparando a lasanha dele. E depois de ter que ir no mercado... Enfim. Vocês vão acompanhar o nosso dia. Agora sintam o orgulho junto comigo. Ai, gente. Que coisa linda. Tá morrendo a sua cara. Ó. Pimentão. Cebola, tomatinho e cereja, azeitona, salsinha e cebolinha e alho. Menino, você arrasa demais. O que que é isso? Vou casar com você, hein? Vou casar com você! Aqui tá a carne. Agora já são onze e meia da manhã. Bora preparar. Fogar o alho e a cebola. Ah, Vinícius, você gosta de cebola? Imagina! Ela desmancha, ela sonha. Mas vocês falam que eu coloco bastante cebola e alho, né? Pra quem não conhece o Vinícius cozinhando, eu não coloco nada. Então, ó, a intenção é deixar a cebola transparentinha, sabe? Tem que tomar cuidado pra não queimar o alho. A Bruna fica doida comigo, eu cozinho mais no fogo baixo, tá? A Bruna gosta de apressar as coisas. Eu vou bem... Com a calma, não sou cedo. Pronto, ó, ela já ficou bem transparentinha. A gente colocou a carne, o certo era colocar a carne em temperatura ambiente, né? A gente colocou pra ela descongelar cedo, mas, ó, ela ainda, o meio dela tá... Felizmente vai ter que rolar aqui. Essa aqui é uma pimenta do reino que a Bruna comprou. Um pouquinho de páprica. Um pouquinho de curry. Um pouquinho de erva fina. Pode colocar essa pimenta do reino aqui, branca. Tô falando baixo porque se a Bruna ouve... Ela vai falar assim... Ela vai falar assim, nossa, enche de pimenta. Coloca o mix. Já colocou? O negócio é experimentando, hein? Tá sem sal. Bom, então eu nunca esqueci de provar. Hum, em cima. Então agora eu tô no fogo baixo, ó. Vou jogar minha salsinha, cebolinha. E minha azeitona. Agora o pimentão verde. Ele é muito forte, tá? Cuidado pra não usar muito. Vermelho, ó. Agora eu vou entrar com molho de tomate. É tudo que eu não queria. Vou entrar agora com o creme de leite. Agora é a hora mais importante, ó. Um pouquinho de açúcar porque tá ácido por causa do molho de tomate, né? Se eu não experimento, eu já tinha esquecido, já. Amor. Vamos lá, Vinícius. Me chamam pra poder provar. Ah, não gosto de fazer assim, não. Põe aqui. Mas vê que é a minha mão. Falta alguma coisa? Acho que mais creme de leite. Mais creme de leite? Uhum. Eu achei que ficou muito vermelhinha, assim, ó. Eu prefiro mais rosa. Ah, que medo de mexer. Eu vou mexer, mas... Creme de leite. Você colocou dois cremes de leite? Um e meio. Caraca, é? Molho, ó. Um e meio. Mas eu prefiro mais rosinha, claro. Mas tá muito bom. Muito bom mesmo. Hum, hum. Bom, então vamos para a montagem. Então, primeira camada de molho. Depois, massa. O molho vai pra massa pra cozinhar, né? Uhum. É que é essa massa que a gente usa pra poder cozinhar com o próprio molho. É que tem umas migas que vão falar, ah, Vini. Esse tipo de presunto aí não é pra comer quente e tal. Mas esse aqui, gente, é o que tem aí. Não tem o que eu fazer. E eu gosto de um presuntinho na lasanha. Eu já não sou tão fã de presunto. Mas entre o presunto normal e esse, eu prefiro esse. Na verdade, eu não prefiro nenhum, entendeu? Se não é o presunto cru. Tchau. 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 Tchau, tchau. E a lasanha já ficou pronta. Pronta não, né? Montada. Agora vamos levar aqui pro forno por 30 minutos, que já tá correndo aqui. E a lasanha pronta, já cortei. Gente, eu dei uma provadinha assim, ó. Menina do céu, tá muito bom. O Vinícius, ele arrasa em molho. Ele é muito bom. O bichinho cozinha muito bem. Agora bora almoçar, que eu já tô morrendo de fome. Olha isso, gente. Isso aqui não é uma espátula própria, né? Pra tirar. Quando ela tá quente, ela não sai bonita. Tá quente, não fica bonita. Pode ficar gostoso. Exatamente. Vamos ver. Ai, o cheiro tá muito bom. Um pouco, na verdade, pra mim, né? Uhum. Muito bom. Bom, agora já são 3 horas da tarde. A gente vai lá no supermercado, aqui do lado, porque está sem busão. Que bacana. Então, eu não vou andando lá naquele outro, nem apar o outro supermercado. Ainda mais que tá calor. Então, a gente vai num que é mais perto aqui, lá no Leclerc. O que foi? Preguiça check. Gente, nós dois tá com essa mania. Instagram tá cruel, hein? Ai, cara. Tem um meme. Pra quem tem Instagram, vai entender que a gente tá falando. Que tudo fica assim, ó. Ou assim. Aí o Vinícius olha pra mim e fica assim, ó. Ou assim. E aí eu olho e retribuo, assim, ó. Tem que montar a banquetinha ainda. Vamos pra lá. Ah, é verdade. A gente comprou a banquetinha ontem. Provavelmente vocês viram no vlog, mas a gente acabou nem montando. Que é pra colocar o roteador e uma planta em cima. Porque essa casa vai ter planta, viu? Só quero dizer isso. Nem mostrei pra vocês que a gente comprou também um vaso, né? Pra essa planta aqui, ó. Aqui na sala, eu não terminei de falar pra vocês. Mas aqui vai ficar o rack. Aí aqui do lado ou vai ficar essa planta ou o cacto. O tapete. Aí o sofá eu vou arrastar um pouquinho mais pra lá. E aqui vai ficar mais uma planta. Ou aqui vai ser o cacto ou aquela ali. E ali do lado vai ser um... Uma luminária comprida, assim, sabe? Quando eu comprar, vocês vão ver. Mas é isso. Aí depois ali vai ter mais planta. Ali em cima dessa mesa também vai ter mais planta. E é isso. Pera, bora. Chega de enrolar. Aí, ó. Hoje já tem ping-pong, porém está tudo fechado porque é feriado. Deveria estar aberto, né? Eita, tem mais bandeira ali. Sempre teve aquelas bandeiras? Não, hoje tinha um monte de bandeira aqui. Que hoje estava tendo protesto, tipo isso. É, fizeram tipo um desfile de 7 de setembro. Mas bem fraco. Ah, é verdade. É que hoje é dia... Não é interna... Você comprou o nome, gente? Da Liberdade. Esqueci o nome. Tivei uma independência da França. É, isso aí. O povo que gosta de... Olha isso. Daqui a pouco não dá nem pra ver mais a prefeitura. De tanta bandeira que tem. Cheguemos. Ah, achei. Será que é risco? Olha, que cagada. Sem querer. Eu falei pro Vinícius, amor, será que aqui vai ser forminha de brigadeiro? E achei. Então pronto. Chamamos de papel pra muffin. Ah, eu quero um branco. Vou pegar o maior mesmo. Nossa, mas esse é gigantão, hein? É, mas esse aqui é de outra cor. Quantos que vem nesse aqui? Bom, comprei duas... Comprei não, ainda não paguei, né? Peguei duas garrafas aqui de água de vidro. Porque agora a gente aprendeu a beber água daqui. Água daqui, gente, eles tomam só da torneira. Só quando eles vão sair que eles compram na garrafinha. E a água daqui é muito boa da torneira. É melhor do que da garrafinha mineral que vende do mercado, vocês acreditam? Então, vou encher cada um, tomar no bico e tá tudo certo. Ó, que doido, gente. A gente já falou pra vocês, né? Que aqui as aulas começam em agosto. É como se fosse janeiro. Então, ó, já tá tudo material aqui. De volta às aulas. Mochila. Bem na metade do ano, muito doido. As mochilas aqui. Ai, que mochila bonita aquela ali. Amei. Bom, tô aqui vendo algumas maquiagens. Preciso comprar um pó, porque é o meu. Ai, tô detonado, bichinho. Não tem mais nada. Essa é a verdade. Aí, peguei isso aqui, ó. Da Maybelline. Tá saindo 8,90 euros. Pra quem quer saber a conversão de real, é só você fazer vezes 6. Já compramos as coisas. Chegando em casa eu mostro pra vocês. Mas, na verdade, o que eu vou mostrar vai sair no vídeo que já saiu quarta-feira, né? Que é pro aniversário. Aí, isso aqui é o pão que eu comprei já hoje pra ele endurecer. Pra eu fazer farinha de rosca. Pra coxinha amanhã. Ah, é só chegar em casa, Brasil. Ah, é rapidinho. É só seguir reto aqui. Aí, você vira a toate. Aí, chegou. Olha que demais, gente. Tem uma parte aqui. Estamos quase chegando. Chama legumes da parte da G. Você pode pegar de graça. Colher de graça. Isso. Aí, isso aqui é pepino. Aquilo ali é tomate. Tem os nomes. E você pode colher. Que demais. Queria passar ali embaixo, ali, ó. A gente tá com as compras. E aquele vaporzinho ali de água. Bom, já chegamos em casa. E a gente foi... Nossa, meu Deus. Deu um bug aqui. O que a gente comprou foi essas duas garrafas de vidro. Pra gente beber água. Esta baguete aqui, pra ela ficar dura. E eu triturar ela amanhã pra poder fazer farinha de rosca. Pra empanar minhas coxinhas. Aqui tem bacon. Salsicha. Carne moída. Frango. As forminhas de brigadeiro. Creme hidratante. Laranja. Pra, às vezes, colocar no refrigerante lá. Guaraná. Que delícia. Que a gente não tomou ainda. Estamos guardando pro meu aniversário. Aí, aqui eu comprei esse odorizor aqui de sapato. Mas pro Vinicius, entendeu? Mas eu vou usar também. Mas eu não... Praticamente não tenho chulé. Aqui eu comprei uma gilete. Que não é gilete. Lâminas de barbear. Barbear não. Enfim, lâminas. Comprei essa máscara aqui, ó. Hidratante pro pé. Porque, gente. Falei tanto do pé do Vinicius. Mas o pé do Vinicius, ele só fede. Porque ele é bonito. Parece um pé de Barbie. Depois eu vou mostrar o pé do Vinicius pra vocês verem. É muito lindo o pé dele. É zero calo. É lindo. Compensação meu. Meu anjo. Ô, meu anjo. Tem até um dedo ali, ó. Que tá nascendo. É muito feio. Aí, aqui, ó. Começou a ficar numa ressecura. Tá tão ressecado. Foi Deus castigando. Ou foi o Vinicius mesmo que ficou revoltado e jogou praga. Comprei pó também. Como eu caí um. E já era. Foi empurrá-lo. E uma lixa pra lixar esse casco aqui de cavalo. Porque, olha, tá feio, viu? E eu fico morrendo de agonia. E eu quero passar meu pé assim na minha perna à noite. Menina, parece que é o pé do meu pai. Porque o pé do meu pai. Vocês não estão entendendo como é o pé do meu pai. Te amo, pai. Então, vai que, né? Não quero herdar essa herança, não. Muito obrigada. Então, vamos cuidar desse pezinho aqui. Já vou até... Não vou fazer isso agora, não. Vou fazer à noite. Eu já tomo banho. Que agora tá calor. Se eu tomar banho agora, vou ter que tomar banho de novo. Porque tá muito quente. Então, é isso, gente. Foi isso que eu comprei. Aí, eu estava assistindo o vídeo de hoje. E várias de vocês falaram. Bru, compra um vaso maior pra planta. Como ela é grande, vai ficar bonito um vasão de palha grande. Gente, tinha uns vasos lindos lá. Mas deu nem me toquei. Eu falei, ah, vamos comprar um. Que o preto, né? Só cobre o preto. Ai, gente. Vou levar vocês junto comigo pra fazer compra. E olha que eu olho no Pinterest, viu? Pra quem falou, Bruna, olha no Pinterest. Que lá tem vários tipos de decoração legal. Eu tenho várias salvas no meu celular. Mas eu sou péssima. E aqui também vai ter cor, tá? Nessa sala vai ser verde. Vou comprar algumas almofadas rosas. Verde também. Relaxa. Daqui a pouco a gente vai começar a colocar os detalhes. E só mês que vem que a gente vai comprar o rack. Pra quem perguntou no vídeo. Bru, você não comprou o rack? Não, porque a gente vai fazer uma viagem esse mês. E, né? Só o valor do rack. Com o tapete, é praticamente o valor da viagem. Cada mês é uma coisa, entendeu? Quando a gente faz viagem, a gente não compra a decoração. Pra vocês entenderem como que é barato fazer viagem aqui. O preço de um rack é o preço de uma viagem. Vocês estão entendendo? Então, mês que vem a gente compra o rack, o tapete. Qual que era a outra coisa, amor? E panela de pressão. E panela de pressão, que a gente não comprou também. Então, voltando que vocês, né? Tava falando. Que eu esqueci de terminar. Depois a gente vai... Vou trocar esse vaso aqui. Colocar em algum lugar que vai ter mais... Ah, já sei já onde ele vai ficar. Amor, vamos montar aquilo ali? Vamos montar aquilo ali. Eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Ele vai ficar aqui no cantinho. Que daí a gente vai comprar... Colocar o roteador. Porque esse roteador tem que ficar aqui. A única entrada de telefone fica ali. Então, a gente vai colocar o roteador ali. E em cima vai ter uma planta também. Então, dá pra usar aquele vaso pra colocar... Um vaso pra outra planta aqui, entendeu? E daí pra lá eu compro um vaso maior. Porque realmente ele vai ficar muito mais bonito. Um vaso mais gorda, assim, sabe? De palha. Vai ficar muito mais bonito. Esse aqui é bonito. Mas ele é pequenininho, ó. Esse aqui ele é palha. E a parte de baixo aqui é cinza. Mas eu quero um tipo... Cordão. Ai, gente. Vocês são demais. Depois que eu coloquei, eu falei... Amor, tá meio estranho. Sei lá. Tá meio... Fininho aqui. Deu, Vinícius. Ai, tá ótimo. Tá ótimo. Ô, mento, né, gente? Vocês me entendem, né? Bom, agora o Vinícius vai montar aqui o armarinho ali. Sei lá, acho que é isso. Uma estante. Olha só. Se inscreva no canal. Prontinho! Ai, que fofo! Gente, pagamos 12 euros. Bem simplesinho, tá vendo? É só pro rack não ficar no chão. Pro rack não, pro roteador. Pronto, ó. Depois o Vinícius vai organizar ali os cabos, porque é ele que tem a santa paciência de organizar. E eu embolo tudo e deixo no canto. Aí depois aqui, ó, eu vou pegar aquele vaso que tá ali naquele pote e comprar uma planta falsa aqui também. Não sei. Vai ficar ali, ó. Ficou tudo assim. Não era pra ter aquilo, entendeu? Mas pro roteador não ficar no chão, ficou bonitinho. Alguns momentos depois... Já tomei banho, já lixei esse pé, esse casco de cavalo aqui. E agora coloquei esta máscara pra pé. Já passei já uns 30 minutos. É o máximo, máximo não. Tá falando pra deixar 20 minutos. Deportância não, a gente vai deixar com pé de princesa. Pessoa toda descabelada já. Mas então é isso. Já vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tum, 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 tum.